Muito bem, ela falou o Disque Denúncia, vou aproveitar esse gancho porque vou conversar aqui com o nosso comentarista em segurança, Maurício Yunis. O Disque Denúncia é muito importante para ajudar a polícia, a população ajudando a polícia. É, sem dúvida alguma, Ricardo, é uma arma na mão da população, uma arma que as pessoas podem passar as informações e aí a Secretaria de Segurança, através do trabalho investigativo, pode chegar a esses autores, que embora as pessoas pensem assim, mas qual seria as consequências? As consequências são várias, um acidente que poderia ocorrer, além do prejuízo financeiro que é causado também. Então, é importante que a população possa colaborar, o 181 é o canal seguro que as pessoas podem realizar a denúncia, não precisa se identificar. Agora é fácil ligar para muito. É fácil, é fácil, faz a ligação, não há identificação nenhuma, Ricardo. Então, as pessoas deixam... Não é como o 190. Não é como o 190 que as pessoas tenham a necessidade de fazer a identificação para se mande a viatura para que não tenha o trote. Então, o trabalho que vai ser realizado através do 181 é um trabalho investigativo, o fato não está ocorrendo. Por isso, é importante que a população compreenda qual é a diferença do 190 para 181. 181 é uma denúncia que será investigada. O 190 é o fato, é a emergência acontecendo e a necessidade da presença da polícia naquele momento. Coronel Maurício Yunis, nosso consultor em Segurança Pública. Tem um outro assunto que eu vou mostrar daqui a pouco, logo depois do recado da Sassel. Foi um roubo de moto. A polícia militar já prendeu e já recuperou a moto, mas eu quero que você analise a ação dos bandidos. Estamos de volta a 12 minutos. Estou aqui com o nosso consultor em Segurança Pública, Maurício Yunis. Antes da imagem que eu vou mostrar do assalto, a moto foi recuperada, mas eu quero que você acompanhe a ação, até para ajudar a população. Vou chamar a Samara Fagundes, Coronel Maurício Yunis. A gente já viu roubo de tudo. De moto, de carro, de veículo, de celular, de carteira, nos ônibus. Samara Fagundes, o que é que furtaram ou roubaram agora? Pois é, Ricardo. Dessa vez furtaram um container. Esse container só pode ser retirado com um caminhão, segundo os donos com quem eu entrei em contato, para saber direitinho essa história. O container estava lá há cerca de 40 dias, mas aí o terreno foi vendido e o dono, o antigo dono, não sabe para onde foi. O novo dono do terreno também não sabe onde está, ou seja, foi furtado. Os donos dessa imobiliária, que é o que funcionava nesse container, mas estava fechado há alguns dias e eles foram, então, buscá-lo para realocar lá no município de Nossa Senhora do Socorro. Mas não mais encontraram esse container que estava lá no município de São Cristóvão, ali na rodovia João Bebe Água, a grande área ali do Rosa Elze. Então, não mais encontraram. estão oferecendo, inclusive, Ricardo, recompensa para quem tiver informações sobre onde foi guardado, escondido. É algo muito grande para estar tão escondido assim, não é, Ricardo? Esse container. Então, tem os contatos aqui que nós estamos mostrando. Liga se tiver informações sobre este container. A gente tem aí a imagem mostrada, divulgada pelos donos da imobiliária que estão aí procurando porque é um meio de trabalho. Então, por favor, se você que está aí acompanhando o Balanço Geral, tiver informações, liga nesses números, liga também para o 181, faz a denúncia se você vê esse container por aí. Não é algo muito fácil de se esconder, não. Não é, Ricardo? E o Nunes, o que é que vocês acham? Pois é, dá trabalho, hein, levar um monte de trabalho, Ricardo? Um equipamento daquilo enorme. Eu acho que a única palavra que nós temos a dizer é que é um absurdo, né? Essa é a questão da insegurança vivida por todos, empresários, população. É uma triste realidade. Eu acho que a única palavra que se diria seria um absurdo a perda de um material como esse. Vamos assistir agora, Cornel. Ocorreu ontem, o pessoal, o dono da moto, entrou em contato com a gente pela manhã e tudo mais, quando foi à tarde, a polícia militar conseguiu encontrar a moto, recuperar a moto. Mas eu quero que o senhor acompanhe e os telespectadores a ação dos ladrões no momento em que a moto foi roubada. A gente não tem áudio, então pode soltar. Ele chega com a moto aí nesse momento. Tranquilo. O que a gente percebe é que ele deixou o capacete e a chave da moto lá. Ligada, né? Aí a gente percebe dois passando pra lá e pra cá e parece que alguém dá um aviso pra ele. Ele vai lá, tenta tirar a coronel. E aí, coronel? Você acompanhou esse vídeo, né? Bom, Ricardo, o que ocorre é uma questão preventiva, né? As pessoas devem compreender que nós não estamos mais numa situação que se torna possível se deixar chave, portas abertas. Nós temos uma situação que a população deve colaborar através de uma forma preventiva. Ou seja, deixar o capacete, deixar a chave, tudo isso só vai simplesmente facilitar, né? E você observa que ele ainda foi orientado, de certa forma, a retornar. Infelizmente, né? Mesmo ele retirando e os meliantes observando que ele estava com a chave em seu poder, não tem mais o que fazer. Anunciado o assalto, só resta entregar e não correr o risco de perder a sua vida. Perda-se o patrimônio, mas não a sua vida. Atenção sempre. Sempre, Ricardo. Aquilo que a gente diz, não vacile, porque os ladrões, como diz o Barreto, os malacas estão aí o tempo todo querendo uma oportunidade. Na situação de 360 graus, sempre atentos a todos e a todos. Agora, a PM agiu rápido, né? Fez a recuperação, ação rápida e eficiente por parte da Briosa. Obrigado, Coronel Maurício. Não vai nos deixar. É, vou agora para o horário noturno. Do Diego Barros. Do Diego Barros. Estaremos a partir de segunda-feira no Cidade Alerta. Cidade Alerta, seja. Agradecer mais uma vez. Mas sempre que puder, a gente vai convidar para vir para cá. Sempre que puder. Agradecer a você, agradecer a toda a produção e desejar um feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. Para você e a todos os nossos pais. Tá bom? Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais.